Música Dicas valiosas para aquele pequeno empreendedor. Para quem procura começar com investimentos baixos, como o slogan da feira diz, empreender é para todos. Existem negócios para começar abaixo de mil reais, por exemplo. Realmente é uma oportunidade que a feira do empreendedor dá para aqueles que vêm visitar, principalmente o stand da Stamp 7. Porque aqui você consegue começar uma fábrica de carimbos com 499 reais. E ainda ganha um kit, um kit inicial, que ela pode começar fazendo 40 carimbos já incluído nesse valor. A feira do empreendedor, para nós, foi um marco. Música Que tal fazer sorvete em sua própria casa? Você vai aprender a calcular todos os ingredientes de uma forma natural, de uma forma artesanal, desde o picolé, a base de água, até o gelato italiano, que todo mundo quer aprender. Você já vai sair dali poder empreender o seu sorvete. Então, não só esse curso de sorvete, que é o intensivo, que são 5 dias, você também vai aprender sobre o açaí. Tem um curso específico de açaí. Agora a gente tem o lançamento do curso online. Se você quer fazer um picolé à base de água, então você vai usar a polpa da fruta, a água, e aí sim os açúcares. Você não vai precisar comprar nenhum pó industrializado, nenhuma base. Você vai usar a batedeira, o liquidificador da tua casa. Música Música Música